Antes de ver esse vídeo, clique no ícone do sino para receber todas as notificações do canal. É de beautiful tonight! Primeiramente, eu queria avisar que eu tô orgulhoso de mim mesmo, pois faz quatro semanas que eu posto vídeo semanalmente e não falhei nenhuma vez, velho! Fala, rapaziada! Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje um videozinho de Crossfire. Como vocês sabem, todo santo vídeo de Crossfire, eu nunca apelo. Eu sou um cara que eu sempre gostei de jogar de AK, personagem normal. É tanto que eu até sofro com a galera que apela, mas hoje eu rebotei. Hoje eu vou botar tudo de apelão e vou tentar apelar. Vocês vão entender por que eu vou tentar no vídeo. Pronto, é basicamente isso. Vai ser o vídeo hoje. Que bosta! Mas enfim, antes do vídeo, eu tenho uma dica pra você que quer colocar a ZP no Crossfire mais barato que na Z8. Ih, meu amigo, eu não tô brincando. ZP mais barato que na Z8, como você tá vendo aí nessa tabelinha, só na Xtreme Cash. É a loja que patrocina o canal aí, cara. É a melhor revendedora de ZP, velho. Você vai comprar a ZP mais barato que na Z8 e cai o ZP na hora. É lá. Primeiro link aqui na descrição, vai lá. ZP rápido, fácil, seguro e de qualidade. Eu recomendo, beleza? Tirando o fato que lá, de vez em quando, rola os sorteios. Esse dia teve um aí sorteio de 100k de cash. É um que você compra a ZP barato e ainda concorra a prêmios. Isso tá melhor que o posto Ipiranga. E também não esquece de curtir minha página no Facebook. Eu tô sorteando esse kit lá. Chegar a 100 mil curtidas, ele vai ser sorteado. Tá quase, moleque. Mora que agora eu vou puxar a Terru, hein. Aqui o... Não, não, calma, calma, calma. Pô, essa tentativa do Ipiranga. Puxa do Pirurão. Vem, vem, ajuda, ajuda aqui. Ah, vai ter um botão saqueado, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, fundo, me ajuda. Chega aí, chega aí, seu. Vai pra merda, vocês são muito horríveis. Vocês não ajudam o cara por um cara que fizer, não. Aquele mesmo Miguel, né? Na contenção, vai. Precios, lindinhos. Ah, aquele mesmo Miguel. Véi, eu não copio, ó, que eu não consigo. Ah, meu parceiro, agora... Não, agora eu jogo, agora eu jogo. Véi, a smoke pra funcionar com a lente tem que ser smoke de outra cor, né? Não sei. Tá na mão aqui. Caraca, velho. A lente eu não tô vendo muito, não, velho. Minha lente tá bugada. Aqui, ó. Tem dito bom, tem dito bom, homem. Matou Lulu. Já foi um. Minha granada bateu e voltou aqui na farinha. Já foi outro, vem. Oi. Tá aí, basta, desgraça. Nígia, tu demorou pra matar o cara, meu irmão. Ah, você foda. Tem nego, coxa, coxa, coxa. Ah, não. Tá, agora eu continuo. Eu vou continuar com ela. Daqui a pouco, se o bagulho apertar, é que eu puxa a pelona de novo. É que eu não sei jogar com a pelona, velho. Eu não dou certo com esses bagulho, que eu não sei jogar com a pelona. Atenção, vai começar agora uma teleaula de como controlar o record da arma com o professor Slow. Véi, é só você não puxar pra baixo quando der, tá ligado? Mantenha aí nos peitos do cabalinho e pronto. É que é mega tutorial, velho. Sniper aqui. Véi, eu não sei mais jogar esse jogo, não. Vai lá, vai lá. Olha a costa aí, pelo amor de já. Olha a costa, não. Não vai lá, velho. Tô na contenção aqui, vai. Velho, me ajuda aqui, velho. Eu vou morrer, olha. Vai, que sua desgraça. Ah, mano. Ó. Ó. Ó, ó, ó. Olha o choro. Vai, vai. Vai se lascar. Vai lá, o moleque choro, lixo, porca-prenha. Velho, eu quero fazer a tapa. Ih, agora deu merda. Ah, bom, essa C4 aqui, a bala aqui, a gente, ninguém pega essa C4. Boa, Lulú. Tu tá no fundo, Stroy, tá retomando, tá ninja. Puta, tá meio ali, ó, lixo, lixo. Vai morrer, você não dá boca. Vai morrer, você não dá boca. Foi muito cego. Que lixo, sem encargar por eu e o Zul. Muito cego. Outra bug, velho. Outra bug, eu vou falando no WhatsApp. Ah, fui. Ah, não, não, não. Eu não sei mais jogar dele, Capitão. Vai ser uma bala aqui. Ah, não, vem. Entra aí. Ajuda, ajuda. Ai, meu Deus. Entra o Stroy, os caras já tá no vaso avançado lá. Eita, eita, eita. Vé, eu não sei mais jogar, ei, tua granada. Eita, eu pensei... Puxi, puxi. Vem, 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 vem. Não dá sério. Abra aí, abra aí que eu tô chegando. Vem, ajuda, pô. Eu tenho raiva. Abre na frente que eu vou atrás. Tu me travou, ninja. Eita. Essa granada no pé aí foi pai, hein. Doceito, o que é essa aí? Olha o cara aí, Stroy. Stroy, was? Oh, pelo amor de Deus. Tudo calculado,00. Tudo calculado,00, Generally. Ah, rapaz, aqui é calma, jogador. Ah, tá nem ligado, aqui é calma. Calma, gente. É, eu tinha que fazer Stroy atrapalhando. Olha, olha, atrás da caixa, porra, porra Olha, mano, o Tarihack Cadê, cadê esse daqui? Eu vou tomar um HSP black aqui agora Eu não sei mais, eu não sei mais dar pra FI não Eu não sei mais jogado que aqui, mandou Calma, 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 calma Tá me deixando nervoso, tá me deixando nervoso É bom que morre, é bom que morre É bom que morre, é bom que morre Leonardo, eu e tu Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Pera aí, cala a boca, seu desgraça Morreu, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Morreu, vai morrer Ai, não, mano Uma macumba dessa, seu do burriso Desgraça mesmo Ele vai não Eita, que história é essa aí, mano? Falou da mãe, eu não deixava Já foi um O cara aqui, o cara aqui Eu não vou nem ir Já foi o spray O negócio tá muito doido aqui Eita, meu Deus do céu Para que tá fedendo o visor Lúcio, nós fazendo papel de costinha Eu vou fazer papel de costinha aqui também Ó, vamos cruzar uma mira aqui Ai, no meio Ai, ai Eu tomei um tiro de guia Ai, vim daqui do meio aqui, ó Eu amo esses reis dele Ó, 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 olha, flash, flash e as gols Eita, deu ar que negrena Foi lá, foi lá Fundo, 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 fundo Vem fundo Ai, dá uma bola, não me travia Não, 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 não Eu to do laço o lado Eu to do laço o lado Eita, joga o lado Que flash foi essa, mano? Vou ter que treinar Vem, vem, vem Tem escala, tem escala Eita, coceeu Vocês são uns merda Só eu que dou a cara nessa bosta, velho Não, eu digo Eu não vou mais rutear, não Vocês que vão rutear na puta agora Eu vou só atrevar todos os quilos Teus merda Ei, abaixa a voz aí Eu? Eu abaixo a voz? Falei com você? Você tem nome? Ô, Juan, é bom que nem eu nem você abaixa, tá ligado? É bom que nem eu nem você abaixa Ah, mas aquele não citou o nome da renta Não teve coragem, então pronto Uh! Eslo, tá varanda Varanda, varanda Varanda, varanda Eslo, varanda, burro Tu tá parado Varanda, porra Ai, ai, ai Ai, ai Eita O cara foi só aqui O cara foi só aqui, eu vou morrer Ah, vai Tô me enganado no pé Eu não acredito Ô, ninja, ninja Vem cá, ninja Puxou o varanda no sinal Eita, ninja, obrigado Meu Deus, ajuda pro novo Bota a varanda aí Ele já tirou minha vida tudo Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Caraca, foi perfeito essa H erro, velho Tô aqui, tô aqui também Tô abrindo teu fundo aqui Que viadão bonito Você tá fazendo nada, rapaz Despioda Só que eu sou foda Vai ter fundo, vai ter fundo, eu acho Tem, tem, tem Puxa foda Caraca, eu não fiz nada nesse round Ah, velho Bora, bora Agora vai, agora vai Aqui é a galera com a cocó Eita, olha os caras lá, ninja Matou a pepa Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver E olha lá, ninja Muncheta ali Matou a pepa Tem, tem nega aí Tenga aí Miei pra tu Miei pra tu Tem dois caras, velho Não viado não é ruim, pô Mentira Opa, tchau Miei pra tu É ruim o que, rapaz Tô dominando pra tu Tô dominando pra tu Tá na, ali Tá na, ali Tá na, ali Tá na, ali Ei, não Tem um ACTT, tem um ACTT Tem um ACTT Se liga, tem um moleque na minha frente Tem um ACTT, tem um ACTT Tem um ACTT Tem um ACTT Cara, é o melhor de fundo, ó o rush fundo, o rush do bolo de fundo, vem confia. Já vou esmocar aqui ó, você vai morrer. Ei, você é moscada, velho. Lá na caixa, lá na caixa, lá na caixa. Ai, que vontade de ir pra praia. Já passou. Bandado. Já olha a coisa aí, rapaziada. E juninho, Portugal. Eita lá, sua cara. Cego, cego. Ah, mano, eu desisto, velho. Vai ser eu que vou na frente, cê desgraça. Não, velho, eu não sei jogar 9A não, desisto. 9A, aposento. Mudou o tamanho. Tenho a cabeça preta, é tacador de salário, velho. Olha, olha. Agora vai, moleque, puxando ali. Puxando ali. Puxando ali, velho. Vou frear agora esses caras, esses caras tá rushando aqui. Velho, essa, 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 laço ato não serve não, velho. Isso é fácil, jogador de crossfire, vai. Puxa. Deve ser a cor da fumaça. Tô, né? Aqui, ó. Eita, porra. Mutei. Eita, porra. No trem, no trem. Eita, porra. Cala, 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 cala. Peraí, Mugol, velho. Cala a boca, Mugol. Porra, velho. Cala, cala. Faça, faça. Foque, Mugol. Foque, Mugol. Foque, Mugol. Foque, Mugol. Eita, uma luta aqui pra subir na cadeira. Na cadeira. Uma cadeira. Primeira cadeira que eu vejo desse jeito. Eu tô me assistindo. Eu sei, vai já me gostar de novo. E tem como é que vende pra eu comprar uma cadeira dessa aí? Que falta eu preciso. Ai, papai, deixa eu matar, rapaz. Tá desrespeitando, né, rapaz? Tchau, tchau, tchau.